Bom dia povo, o Roque está aqui, vocês estavam com saudade dele, não estava? É nóis! Hoje tem Drops de Sabedoria com o Luciano Lourenço mais tarde que a gente vai fazer uma entrevista com ele, rapidão! Música Pessoal, então o Lou está fazendo esse teste pra gente aqui, tem alguns dias já que você está rodando com a Edros Impetus. Fiz uns 10 treinos aí com ela. A Edro é uma marca nacional, eles estão sendo lançados agora, há pouquíssimo tempo eles apareceram no mercado, e eles estão com essa bicicleta, eles mandaram pra gente, é uma bike extremamente bem equipada, né? São a Red e Tep, as rodas, uma Vick Cosmic, top de linha, e quais são as impressões primeiras aí, Lou? Bom, eu acho que eu venho com uma bike bem compatível, né? Eu tenho uma Conago V1R Ferrari, com grupo eletrônico, Dura Ace, e com as rodas Roval CLX, então, mais ou menos compatível, né? Essas, esses componentes que tem aí, então eu consegui avaliar realmente o quadro, né? O módulo da bicicleta. E estou impressionado, né? É uma bicicleta que, com essa característica aero, ela, todos os tiques que você pode fazer pra qualificar uma bike aero, eu acho que a Edro se enquadra perfeitamente. Arrancada forte, né? Assim, ela desenvolve muito rápido, a gente vem fazendo os treinos aí com o Helder, treinando aí pro brasileiro, tomara aí que ganhe, estamos torcendo por ele. Valeu! Então, é assim, arrancando do lado dele ali, fazendo os treinos, eu sinto que ela te bota um metrinho pra frente ali, em relação à outra bike que eu uso, né? Então, ela realmente tem uma aceleração muito boa, muito rígida, e absorve bem, assim, uma bike aero, a gente não pode falar muito de conforto, né? Não é o forte dela. Então, a Conago é um pouco mais confortável, a hora que você entra ali em piloto automático, eu sinto que ela absorve mais. Mas se a gente falar em performance, a Aedro realmente me surpreendeu. Nas subidas, mesma coisa, né? A hora que uma subida um pouquinho mais íngreme, aquele balançado ali das bikes aeros, você acaba sentindo um pouquinho, né? Que falta ali, aquele pouquinho que te empurra, mas ela fecha as características de uma bike aero, eu tô impressionado. Tô torcendo muito aí pra que o mercado brasileiro acabe com esse ego, né? Das bikes de fora, e que a gente consiga comprar bicicletas e motivar aí essas empresas brasileiras a fabricarem bikes cada vez mais competitivas e que a gente consiga comprar bicicletas com 5 mil, 4 mil da moeda local, né? Você vai na Europa, você compra uma bicicleta dessa aí por 4 mil euros, tá numa nave. E aqui, pra gente pensar numa bike de 4 mil reais, você tá mal, né? Porque é difícil acompanhar os tops. E questão de peso, você falou que ela tá com quanto? Se tirar o... É, ela tá com... Do jeito que ela tá aqui, ela tá com 7,300. Acho que bem legal, viu? Bem bacana mesmo. Pra uma bike aero, tá... Tá na... Tá na... Com pedal, porta caramaiola, né? Do jeitinho que ela tá aqui, tirando aqui só o... O kit reparo ali. Tá com 7,300. Achei bem legal, cara. O... O... O grupo... Etape também, é... Me surpreendeu, né? Assim, eu não tive grandes dificuldades porque na meia dura esse eu uso aquele espinguelinho aqui. Sim, que é o... Que é o botão do sprint lá, que é o... É, se eu consigo trocar a marcha. E ali é a mesma coisa. O lado direito fica mais pesado, o lado esquerdo fica mais leve. Então, eu não tive aquele negócio de confusão, de me adaptar. Então... E ele deixa a bike muito clean, né? Porque como ele não tem fio nenhum, ele é todo wireless. Então ele deixa a bike com visual bem legal. Achei interessante a traseira dela aqui, que ela tem... Como vocês podem ver, o triângulo traseiro é bem fechado, a roda dianteira... A roda traseira entra bem no quadro. Vou mostrar o detalhe aqui pra vocês, ó. Que ele é bem... A roda, ela entra bem pelo quadro aí, o triângulo traseiro é bem menor, o que deve dar uma responsividade boa pra ela. É, eu senti. Ele é bem pequeno o triângulo traseiro, né? É, é uma bike arisca, né? Ela realmente, pensar em performance, ela embala, ela arranca com uma... Assim, ela se conecta a você, né? Você começa a botar força ali, você sente que toda a força que você está impondo no pedal, está imporrando pra frente. Interessante. Bonita, né? Agressivona. Achei bem legal essa bike. É. E ela deu uns detalhes legais, assim, de acabamento, de... Tá legal o quadro. Não sei exatamente quanto que está o preço dela de mercado, não sei se o Maminha comentou com você, mas vou pesquisar e eu deixo qualquer coisa aqui na descrição ou eu informo depois. A gente vai falar com o Lu daqui a pouco de novo, lá na clínica que ele está atendendo, e aí ele faz os drops de sabedoria. Vamos lá, um abração pra todo mundo aí. Saudade. Bom, galerinha, vindo aqui, vindo aqui, então, encontrar o Lu. Quero fazer uma entrevista com ele, tratar sobre alguns assuntos importantes para os ciclistas do ponto de vista de saúde. E ele, como ele está fazendo essa parte de tratamento, de regulação hormonal e tudo, quero tratar alguns assuntos com ele. Vamos lá. Lu, mais uma vez hoje aqui. Ele estava tentando ressuscitar meu cunhado. Está iniciando um tratamento com meu cunhado que vai ver se o cara emagrece e tal. E Lu, antes de mais nada, obrigado, Tom, por ter recebido aqui. E o Luciano, ele está voltando a focar bastante nesse projeto de trabalhar com atletas, as pessoas estão querendo mais qualidade de vida e tudo. e isso tem muita correlação com o ciclismo e com o esporte que a gente faz. Então, primeiro, introduz qual que é a sua atividade que você está... Essa sempre foi a minha meta, né? A vida que me jogou para os prontos-socorros, para as salas vermelhas, para o hospital, né? E nesses últimos cinco anos, eu venho me dedicando, me dediquei muito ao atendimento de pronto-socorro. E a gente começa a ver que a grande maioria das doenças são causadas porque a gente não tem ou tem poucos profissionais fazendo isso que eu estou me propondo aqui agora. Então, a minha meta é evitar que muitos pacientes deixem de chegar até o pronto-socorro. Então, essa é a ideia, né? De um ponto de vista, assim, um pouco mais... Preventivo. Humano, preventivo. A medicina preventiva. E se a gente pensar um pouco mais na prática, a gente precisa entender que o corpo humano é complexo, né? A gente não pode deixar o barco ir andando. Se você pensa numa medicina preventiva e se a gente voltar aí para o ciclista, né? Que pensa em ter um ganho de performance, um emagrecimento, uma melhora da condição física dele na prática da modalidade, você não pode simplesmente fazer lá seus treininhos e deixar a coisa acontecer. Então, se é só uma atividade lúdica, você quer lá para passear, para brincar, tipo uma minha, não precisa de nenhum acompanhamento. Mas se você pensa em ganhar um pouco de performance, tem muita coisa para a gente avaliar, né? Desde o ponto de vista endocrinológico, a gente tem que pensar em testículo, em suprarenal, em tireoide, em hipotálamo. Então, existem essas glândulas produtoras de hormônio que precisam estar extremamente equilibradas, sem contar nos órgãos primários, né? Coração, fígado, rim, pâncreas, intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então, são tantas possibilidades de cuidados, de aumento, de melhora para que teu organismo funcione mais, que a gente precisa estar com isso em avaliação constante. Isso não precisa acontecer, em equilíbrio. Então, a gente percebe que muita gente deixa de evoluir porque não tem ideia como está um cortisol, como está a sua tireoide, né? Os diagnósticos de hipotireoidismo são muito tardios. Às vezes a pessoa abre o início de uma tireoidite de Hashimoto aos 26 anos e vai descobrir aos 40. E passa por toda essa sintomatologia durante todos esses anos, cansaço, frio excessivo, falta de vigor físico, bebido baixo, e não sabe por que é. E vai deixando. Então, a gente precisa dar esse alerta aí. Eu acho que é muito importante os praticantes mais assíduos que têm essa vontade de aumentar a sua capacidade de performance, ter contato com um médico que tem essa proposta. Legal. E assim, eu estava até conversando isso com um amigo nosso, Fabrício, acho que a esposa dele é médica também, e eu queria até aproveitar esse novo, não novo foco, mas uma intensificação no foco do Luciano para essa parte de tratamento preventivo, de esporte e tudo, para ter ele até como uma ferramenta para a gente aqui para a explicação de alguns assuntos, que eu sempre procurei, já me cobraram isso algumas vezes, às vezes trazer um especialista como você para comentar sobre alguns assuntos do esporte e tal, só que eu sempre achei muito difícil você trazer um médico, muitas vezes um médico generalista que não entenda das peculiaridades do esporte para falar, que até eu falo, é que o cidadão médio ele é o Homer Simpson, então aí você vai tratar com um médico que é acostumado a tratar com o Homer Simpson para falar de atleta, não que o cara não tenha capacidade, mas é uma especificidade um pouco diferente, então o fato do Lu, ser ciclista, ser amigo nosso e ser um cara muito bem qualificado é legal para tratar de alguns assuntos específicos e algumas dúvidas que surgem, eu até estava comentando com você hoje e até um assunto que eu queria aproveitar até para tirar algumas dúvidas que eu estava conversando com algumas pessoas e alguns atletas muito bons, caras com performance muito acima da média com problema de testosterona muito baixa e é uma coisa que eu tenho visto bastante recorrente no esporte atletas, ciclistas com a testosterona baixa e aí até aproveitando essa nossa conversa aqui para até primeiro alertar para que as pessoas procurem e entender um pouco os motivos do porquê que isso acontece, que tipo de malefícios que a pessoa tem o fato de você ter a testosterona baixa não só do ponto de vista de esporte mas do ponto de vista da vida dele como um todo e como no ciclismo para quem compete existe o problema do doping no que você não pode fazer uma reposição de testosterona alguma coisa assim quais que sejam as possíveis estratégias de ou tentar minimizar isso enfim de pensar um plano lógico que isso tem que ser individualizado mas do ponto de vista geral assim a sugestão ou pelo menos uma pincelada sobre o assunto legal é um prazer tirar essas dúvidas todas que você tiver vem aqui para a gente tirar a gente quer fazer uma série a ideia até nem te falei isso mas se a gente puder pensar uma sequência de assuntos ou até sugestões de vocês também para que a gente possa ir tirando essas dúvidas bacana pessoal bom assim o ciclismo é um esporte extremamente duro dentre as várias modalidades em que eu levei a sério durante a minha vida o ciclismo dá tapa na cara de todas essas outras modalidades porque é um esporte que demanda um volume de treino muito alto e uma intensidade de treino muito alta eu nunca tinha experimentado nenhum esporte que me levasse ao limite e me mantivesse nesse limite durante muito tempo então o ciclismo cara é um esporte extremamente degradativo do ponto de vista de desgaste é se não me engano o número 1 entre todas as modalidades pelo volume de treino existe também o padrão do sono normalmente a maioria dos ciclistas treinam no iniciozinho ali da manhã de madrugadinha para manhã então quem não consegue ter um bom padrão de sono também começa a ter uma desorganização do padrão hormonal a testosterona em específico que é esse tema que você trouxe para cá é um hormônio que depende disso a testosterona ela tem uma produção que depende de descanso então primeira coisa se você quer manter a tua testosterona num padrão razoável sono o cara que não dorme bem se você está dormindo 3, 4 horas levanta ali morrendo de sono para ir treinar não tenha dúvida não precisa nem fazer o exame para pegar em você e saber que você está com a testosterona baixa então o sono é o principal sem sombra de dúvidas recuperador regenerador e é a ação individual que você pode fazer para melhor manter a tua testosterona em níveis normais você tem uma testosterona baixa num exame de sangue isso não quer dizer que você tenha uma produção ruim isso quer dizer que você está usando muita testosterona isso precisa ter um equilíbrio existem algumas substâncias em que a gente consegue usar para que a gente estimule são os ingredientes que o corpo precisa para formar para produzir a tua própria testosterona então isso existe isso está disponível para os médicos que entendem que tem essa pegada horta molecular endocrinológica isso é já presente já tem muito tempo que isso é colocado então assim a grande maioria dos atletas de alta performance sem dúvida tem um médico especializado nesse tipo de nutrientes de vitaminas de precursores para não deixar essa testosterona cair tanto e voltando ao tu que é um cara que eu conheço que eu convivo você é um cara no nosso último exame uma testosterona nível excelente e é um cara que dorme bem ou seja o Henrique deita e dorme profundamente durante 7 8 horas tranquilamente então ele até me questionou Paulo você não estou aí 30 anos e minha testosterona continua em níveis excelentes continue dormindo o dia que você está dormindo você não precisa de mais nada além disso então preocupe-se com sono é importante fazer uma avaliação laboratorial você ter um médico com uma pegada desportiva é uma vantagem mas isso não significa que aquele médico gordinho ali também que nunca fez ciclismo na vida não consiga te dar uma boa orientação é uma vantagem a mais sem dúvida quando você está ali no final de uma subida e você sabe o que seu corpo ali responde aquela frequência alta aquela ofegância as pernas doendo e você tem que manter aquilo ali por mais 5, 6, 7 minutos então quem entende o que é o ciclismo sem dúvida consegue fazer uma orientação um pouco mais refinada um pouco melhor mas qualquer endocrinologista tem uma capacidade boa de fazer esse tipo de análise e assim do ponto de vista de sintomas dos malefícios mesmo porque muitas vezes assim como eu já falei eu conheci caras que andam muito bem que tem performance boa no ciclismo mas tem essa questão da testosterona muito baixa o nível de testosterona normal seria o que? entre 200 e 850 pois é testosterona total então o cara com menos do que isso 180, 170 então realmente é bastante baixo mas o que? o cara está com uma boa performance muitas vezes o cara pensa eu estou com uma boa performance mas possivelmente isso gera problemas colaterais em outros aspectos quais seriam esses os principais pontos negativos de você ter uma baixa testosterona no corpo testosterona é o hormônio do vigor do libido sexual é um hormônio extremamente regenerativo hipertrófico então a testosterona é vida é performance é força é ou seja você colocar o teu organismo num nível de alta performance então a testosterona ela está envolvida nisso quando você tem a testosterona um pouco mais baixa mesmo em atletas de alta performance é preciso avaliar também as conversões nós temos os tipos de testosterona você tem a testosterona total testosterona livre testosterona biodisponível para converter uma testosterona em outra existem alguns componentes que também precisam ser avaliados então ele pode ter uma testosterona um pouco mais baixa porque ele tem um alto consumo de testosterona então isso não é doença obviamente que se você conseguir disponibilizar para o organismo já que ele está usando muita testosterona uma produção de testosterona maior excelente e é isso que é complexo não é tão simples não é algo que você vai no consultório uma vez e vão te prescrever lá alguma coisa que isso resolve isso é uma investigação com provas terapêuticas com exames laboratoriais com uma regularidade alta para que você entenda o perfil do funcionamento da testosterona de um atleta de alta performance então você faz reposições de testosterona quando você esgota as possibilidades de dar ferramentas ao seu organismo produzir a testosterona endógena a testosterona natural então esses atletas de alta performance precisam de uma avaliação um pouco mais específica porque a gente tem os dopings você fazer um estímulo de produção de testosterona ou dar a testosterona de uma forma não equilibrada isso é doping isso está errado agora quando a pessoa tem uma testosterona em que você já pensou em todas as formas terapêuticas de produzir testosterona natural e essa pessoa ainda assim não consegue elevar o nível de testosterona aí já é uma doença ele já está doente ele tem um teste que pode gerar e aí a testosterona baixa gera aumento de lesões normalmente quem tem testosterona baixa está sempre lesionando os tendões ficam com nível de tração uma capacidade de receber tração menor é aquele cara que uma queda pequena de bicicleta se quebra todo a osteoporose também tem relação com os níveis de testosterona tem a força capacidade de contratilidade o equilíbrio então a testosterona está envolvida no raciocínio então é assim o cara entra no nível homicípio ou seja é aquele cara que pensa devagar que faz tudo devagar que o intestino não funciona que o sono não é legal que a atividade sexual a vontade sexual é diminuída então a testosterona é um hormônio que dá vida uma testosterona hormônio que te coloca para a guerra quando você está ali num momento de muita tensão é a testosterona que você usa como seu aliado eu acho que isso é muito importante principalmente lógico para os atletas de performance mas o foco do atleta de performance não é qualidade de vida é performance mas acho que principalmente para os atletas amadores o profissional possivelmente já está com uma investigação em relação a isso mas os amadores também que é o pessoal porque o ciclismo principalmente amador é onde as pessoas se dedicam muito acho que é o esporte amador onde mais você tem um nível de dedicação então acho que é interessante pelo que eu tenho visto a quantidade de relatos que eu tenho visto de testosterona a níveis bem baixos acho interessante vocês fazerem uma investigação está aqui uma sugestão de alguém para vocês conversarem vou deixar uns contatos do Lu aqui embaixo vocês já conhecem mas colocar aqui tanto contato dele no Instagram para vocês irem trocando uma ideia e deixo o contato aqui da clínica também porque ele quiser entrar no contato com certeza portas abertas atender um ciclista para mim é uma alegria porque eu sei direitinho o que ele quer ele não precisa falar muito porque eu entendo o que ele está buscando então isso é bacana não é simples falar de hormônios de testosterona a gente tenta simplificar ao máximo para que a coisa fique entendível mas os hormônios são complexos nós temos receptores celulares de hormônios em praticamente todas as células do corpo então é difícil falar de hormônios então assim uma consulta individualizada a gente consegue explicar isso melhor Luzon luta me amassando no jiu-jitsu agora que o cara está lá o cara está treinando jiu-jitsu direitinho estou conseguindo retribuir um pouquinho o tanto que esse cara me ajudou me ensinou me fez evoluir no ciclismo estou lá agora conseguindo retribuir um pouquinho com o jiu-jitsu jiu-jitsu que é o meu esporte que mais tempo eu pratiquei mais me dediquei mais bem sucedido fui e o Henricão, rapaz, o cara é tijolo de concreto é duro, camarada, viu achei que era só em cima da bicicleta mas não é não, cara, tá legal o Henricão tá lá, todo mundo quer treinar com ele porque o cara faz a gente trocar força, é dirigência e musculação junto, mas é uma atividade legal, é uma movimentação muito inteligente e é um complemento, né eu sou assim, tem muita gente que é ciclismo, ciclismo, eu sempre fui gosto de ter uma atividade de foco, mas acho que faz bem, né legal, o ciclismo ele não te dá muito essa oportunidade, o ciclismo ele não leva muito em consideração o talento obviamente que tem ali aquela posição que você se coloca dentro do pelotão pra pegar mais vácuo, a hora de atacar e tal, mas tudo isso depende de um nível de capacidade física muito alto o Jiu Jitsu você já tem ferramentas em que as vezes você pega um cara muito melhor fisicamente que você e ganha dele, que é você ter uma técnica mais apurada, né, isso aconteceu comigo várias vezes, inclusive eu nunca fui aquele cara que fisicamente era o top dos top, mas eu sou um cara que usa o Jiu Jitsu ali como um xadrez né, cada posição que eu tô ali eu tô pensando de que forma eu posso usar a força que eu tenho ainda restante de uma forma extremamente objetiva então o Jiu Jitsu te dá essa oportunidade, né, de você ganhar de pessoas que fisicamente são muito mais fortes que você no ciclismo, cara, como é que ganha um cabra desse, como é que ganha de um elder da vida, de um cabeleira pô, tem que treinar muito, né por mais que você se dedique fica um pouco mais complicado você tem que tirar um volume, né, uma casca que esses caras já tem que não é de um dia pro outro o ciclismo ele é ingrato por isso, né que você necessita de um volume de treino constante muito grande, né que muitas vezes as coisas mais técnicas então você consegue a técnica fica mais do que o volume de treino né, ciclismo se você parar de treinar um mês você... é, eu já tive episódios em que eu parei de treinar a Jiu Jitsu um mês e voltei ganhando de gente que eu não ganhava um mês atrás, né o Jiu Jitsu te dá mais oportunidades e outra coisa é que as lutas são entre 6 e 10 minutos, né dependendo das categorias a minha categoria, por exemplo as lutas são de 6 minutos então, ou seja hoje eu fiz rolas de 6 minutos 5 vezes lá no parque, né no nosso trem de ciclismo hoje você pega uma subida ali de 7 minutos e dentro dessa subida você faz uns 4 ou 5 ataques então Jiu Jitsu é mais ou menos isso então você tem 7 minutos pra fazer 3 ou 4 ataques ali e acabou a luta, né você tem ali aquele tempo de descanso pra você entrar em uma outra luta se você avançar o ciclismo você faz essa luta de 7 minutos o cara te dá 5 ataques você tem que continuar pedalando então é cruel o ciclismo o ciclismo é um esporte que eu venho respeitando muito e já falei isso aqui outras vezes que eu era um grande brincava muito com meus amigos ciclistas essa roupinha de baitola aí essas gazelinhas subindo montanha esses pedaços rapaz, como eu me arrependo e como eu tenho que me desculpar de já ter dito isso outras vezes o ciclismo é um dos anos Luzão, bom demais e vamos fazer isso se vocês tiverem sugestões de assuntos e tal o que o Lu, lógico quando ele tiver tempo de falar com a gente a gente... vamos lá vamos voltar aí pelo menos uma vez por mês a gente falar aí de um tema que é extremamente médico ciclista então os contatos estão aqui contatei nosso amigo um abraço tchau galera tchau